Olá, sou eu, sou eu, virando a câmera. Esse é o resultado da neve do dia de hoje. Já começou a derreter, não sei porque que tá derretendo, mas eu acho que acredito eu que tá meio que aquecendo o ar e aí ela começa a derreter. Não sei se vai cair mais neve ou se vai chover ou se talvez esteja realmente é aquecendo, esquentando o ar e porque tá derretendo muito rápido a NERJ. Mas foi um espetáculo bastante lindo. Caiu flocos imenso de neve. Aí eu fiquei com preguiça de descer pra filmar. Lá em cima, no canto direito, uma janelinha aberta com uma chaminé, é meu quarto e abaixo, com as janelas branca até embaixo, é onde moram os patrões. Então, toda a parte de cima é onde eu moro. Essa porta aberta é onde eu levo lá pra minha casinha, lá em cima. Eu tava lá do meu quarto admirando essa paisagem. E vamos ver se vem mais alguma coisa ainda hoje. Meus passos. meus passos. Esse é bacana. E aí tá assim. Até fevereiro a gente ainda tem a chance de que caia mais alguma neve porque é o final do do inverno. E aí, em março começa já a primavera. Aqui é um lago que passa por debaixo da casa. aí acima, eles têm uma... Eles represam água lá e quando começa a chover muito eles abrem. Por isso que ele tá alto desse jeito. e quem mora mais na parte baixa, sofre com a inundação. Aqui é o outro lago, paralelo. Tem essa montanhazinha aí. Vou virar devagarzinho. Onde tem esse balde de lixo, porque aqui era um clube, atrás, pra trás dele, lá no fundinho, depois dessa... Desse poste, é a linha do trem que vai pra Paris, que passa aqui todos os dias fazendo barulhos imensos. E pra dormir é complicado. Aqui é a continuação do lago. Aqui é a parte de trás da casa, que vai lá pra casa onde eu moro. Não se usa mais essa escadaria, só quando tem que levar alguma coisa lá pra cima. Aí tem que entrar por trás, porque a outra entrada, a escada é caracol, então... Você não consegue subir nada por essa escada. Ou quando não, tem que entrar pelas janelas. Aí o patrão vem com o bobcar dele. E sobe geladeira, máquina de lavar e por aí vai. Aqui é a parte de trás da casa. Aqui é o lago que eu falei. Ele passa por debaixo dessa casa onde a gente mora. E todo o esgoto da casa também é jogado aqui dentro. E aí é uma pena, porque esse lago cruza com o outro. No outro tem peixes. E quando chega lá no final, onde eu tô apontando o dedo que tem uma ponte, eles se cruzam. Então a água fica contaminada. E aqui é a parte de trás da casa. Ainda não foi dessa vez que vamos construir um boneco de neve. Talvez nem consigamos esse ano. Aqui é onde ela coloca comida pros pássaros. A casinha. Eles costumam alimentar todos esses pássaros que não voam pra árvore que tá sem... Tá cheio de pássaros. Eles estão esperando comida. Se bem que tá cheio de comida ali, mas eles estão ficando espertos. Eles querem coisa boa no tempo deles. Aí é a piscina. Essa outra casinha eles alugam. Embora o cara nunca esteja aí na casa, mas... Fica aí, empata quem quer morar mesmo. Mas como ele trabalha aqui quando precisa construir ou fazer alguma coisa, ele mora nessa casa. A casa é toda montada e fica aí se acabando. Aqui são as hortências que no inverno elas morrem, secam. E daqui a pouco na primavera eu vou tirar foto delas pra vocês verem como elas ficam lindas. Essa árvore, essa trepadeira, ela ganhou de presente de aniversário da funcionária. Os verdes são os resistentes à neve. E ela fica mais linda quando chegar agora na primavera. Ela... A coloração dela fica melhor e ela é linda essa árvore de verdade. E aqui é todo o espaço que eles não podem construir nada. Porque... Como tem lagos próximos, eles não podem... Eles não tem o direito de construir piscina. Por isso que eles compraram esse monstro. Que ninguém gosta, mas... No verão ela ajuda bastante. Eu tô aprendendo a nadar nela. Quando eles viajam... Se bem que meu patrão, ele não tem essa coisa com ele... Mesmo quando eles estão aqui, eles falam que eu posso usar, mas... Eu não... Não misturo... Essa... Liberdade... Com o trabalho. Então, quando eles não estão, eu tenho entrada agora. Essa daqui é uma jacuzzi. Que... Ele é meio... Meio xarope, meu patrão. E um amigo ia jogar. Perguntou se ele não queria. Aí ele pegou. Pra desgosto da minha patroa. Porque... É... Isso é uma grama. Então, ele colocou bem em cima da grama. E ela fica muito nervosa quando ela olha pra essa jacuzzi. Que ele... O pai dela começou a... A consertar, né? Tem que encapar ela. É bonita. É boa. E eles usam essa jacuzzi nesse... Nesse... Nessa época. Quando tá nevando. Eles vêm pra jacuzzi. Que é uma coisa quente. E... Ficam aí. E depois saem. E entram pra dentro de casa pra tomar banho. Eu não faria isso, mas nem... Nossa Senhora. Eu fico besta quando eu vejo eles fazendo um traço desse. Mas ele ainda não... Não a usou. Embora ela esteja funcionando, só falta... Colocar as placas nela de lado. Ela é bonita também. Muito... Muito... No Brasil deve ser bastante cara. Aqui não é tão cara. Se... Se não fosse tão caro mandar coisa pro Brasil. Eu... Eu compraria uma e mandaria pra mim quando eu estivesse no Brasil. Pra usar. Porque ela pode ser usada tanto no frio como no calor. Pra usar no calor. É... Ela faz massagem. É bom. Eles gostam. E tem... Aqui na Europa eles tem essa coisa do choque térmico, né? Que se faz muito no Japão. Aí embaixo é a bagunça do... Onde faz churrasco. Aí tudo que tá ali vem pra cá. Só... Só fica... Ficou uma coisa meio feia, meio sem graça. Esse... Essa coisa que eles fizeram aí. Porque... Essa porta... Essa porta branca ali é o quarto de hóspede. Nas lenhas. Que já fica mais próximo pra pôr pra dentro. E aí pra lareira. E aí tudo isso daí. Esse lampião a gás. Que acende no verão. Pra... Eles sentarem aqui. Tomar vinho. Fazer esse churrasco dele. Ele comprou esse baita ventilador. Porque ele é meio maluco. Minha patroa fica muito louca. Porque ele... Ele sai. Ele vê coisa. Ele compra. Isso daqui é um ventilador. Pro calor. É... Incluso. Ele faz essas coisas. Ele compra isso. E depois não usa. E fica mais um trambolho aí na casa. Essa é a churrasqueira. A gás. Que aqui... Eles estão parando com essa coisa de churrasqueira. No carvão. É prática. É fantástica. Maravilhosa. E esse daqui é uma geladeira pra... Pra bebidas. Quando tem festa. É... Enche aqui... De bebidas. Pra já ficar perto deles. Aí liga. E ela conserva gelada. Não gelada do jeito que nós tomamos no Brasil. Mas... Aqui na Europa não se bebem... É... Coisa tão gelada quanto a gente que... Tem marinha de tomar cerveja gelada. Tem uso até que... Põe vinho pra gelar pra tomar. E na Europa não se faz isso. Né? Isso... É... Só mais. E assim é. E assim... Acho que vai encerrando... No dia de... Nerje... Talvez venha uma chuvinha. Vamos ver que... A semana nos reserva. Se teremos... Uma nevasca ainda mais intensa. Pra isso daqui ficar um pouco melhor. Teria que continuar... Teria que continuar até... O fim do dia. Mas infelizmente já parou. Mas é um espetáculo de qualquer forma. Lá na frente aquelas... Os telhados brancos são onde ficam os cavalos deles. São as cocheiras. São duas, três... São quatro cocheiras. Duas grandes. Uma média e uma pequena. O redondo lá no fundo. O fundo lá é... Onde... Guarda as rações. E aquele... Telhado... Vago... Vazio ali... Que ainda vão fechar dos lados. É onde eles trabalham no tempo de inverno. Eles estão terminando isso daí. Porque é caro. E eles estão fazendo aos poucos. E aquele branco todo lá embaixo... É a pista onde eles costumam trabalhar. É... No verão. E... Quando está chovendo... Porque são uma areia própria para os cavalos pisarem. Para não machucar os cavalos. Então... Quando está chovendo, está molhado. Eles... Às vezes vão para lá. Mesmo quando está frio. É assim. E lá para o fundo tem os lagos. Que eu já mandei foto dos meus amigos. Mas... Mais para frente eu vou fazer outros... Outras fotos. Do lago. Talvez no... No inverno. No verão. Ou a semana que vem. Para mostrar para vocês o tanto de... Patos que ficam dentro dessas águas geladas. E para eles é como se eles estivessem dentro de um... De uma fornalha. Porque eles não sentem frio, né? Por causa da penagem. É interessante essa coisa. E assim é. Meus amigos. Mais um vídeo para vocês. Para vocês verem essa coisa toda. Essa beleza. Que é para poucos, infelizmente. Beijo para vocês. Um bom domingo. Aqui agora vai dar duas horas da tarde. Já estamos... Na metade do dia. E agora começa a ficar frio. Porque... É o que eu falei. Quando está caindo neve não é tão frio. Mas quando passa... Aí vem a... Junta a friagem do chão com a friagem que está. E eu estou ficando com os dedos congelados. Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês apreciem essa... Filmagem. Um abraço.